Muito trabalho por aí? Que tal parar um tempo só para pensar na sua carreira? É muito voltado para a atitude. Que atitude? É uma atitude positivista. Estou aqui para participar, estou aqui para ajudar, estou aqui para me doar integralmente, sem medo. Quando você começa a mostrar esses sintomas, as pessoas já olham para você, opa, eu posso contar com essa pessoa. E nessa que você possa contar com a pessoa, você se torna o que? Necessário. Talento é quem se faz necessário, veja. Se você não é necessário, a empresa te manda embora. Então, quanto mais necessário você se fizer, mais você vai progredir na sua empresa.